O episódio 8 da quarta temporada de Stranger Things pode ter revelado como vai ser o final da série e vai dar muito ruim. Vecna vai botar o seu plano em prática, vai acabar com o Hawkins, vai matar o Mike e, além disso, o Eddie tá vivo e pode voltar na quinta temporada ou, de fato, ele morreu, que pena, e deu ruim. Bom, tudo isso vamos comentar aqui nesse vídeo e a sua cabeça vai explodir e é sério. Então, ó, vamos nessa! Uma nuvem escura se espalhando sobre Hawkins. Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, esse episódio 8, esse volume 2, começa mostrando a Nancy ainda no transe do Vecna, com o Vecna mostrando pra ela algumas visões, fazendo ela ter algumas visões do que ele vai fazer no futuro, pedindo pra que ele contasse tudo lá pra Eleven, logo depois libertando ela do seu transe. Como sabemos, o Vecna mostrou muita coisa pra Nancy que a gente, o público, o telespectador, ainda não viu. A gente sabe que ela viu porque ela contou pros outros, mas a gente ainda não viu. O que a gente viu foram alguns flashes dando meio que um spoiler do episódio 9, com ele destruindo Hawkins, que o Vecna conseguiria abrir o quarto portal e rachar-se Hawkins. Ou seja, se aquela visão que ele mostrou pra Nancy se concretizou, talvez as outras também se concretizem. Mas, bom, vamos direto ao ponto. O que a Nancy viu? Bom, simplesmente a destruição de Hawkins. Ela começa falando que viu uma nuvem escura em cima de Hawkins e o centro de Hawkins pegando fogo. E essa nuvem escura aparece justamente no final dessa quarta temporada, enquanto o centro pega fogo. Ela também diz que tem soldados mortos, provavelmente esses soldados são aqueles soldados que estavam ali no centro e tal, ajudando o pessoal, aqueles militares, e logo depois descreve o Vecna, aparentemente é o Vecna, eu acho que é o Vecna, e que agora ele vai ter um exército de monstros e vai vir com tudo aqui pra Hawkins. Ficou claro que o Vecna tá vivo. Sim, o Vecna tá vivo, ele caiu, pegou fogo e tal, mas ele tá vivo. O Will garante isso lá no final da temporada. Mas, pelo visto, ele vai voltar na quinta temporada mais forte e com um exército de monstros. Talvez nessa quinta temporada nós tenhamos novos monstros lá do mundo invertido. Não só o Devorador de Mentes, Demogorgo, Demobets, até porque se a Nancy tivesse visto um desses três no seu transe, na sua visão, ela teria falado. Então, talvez, de fato, tenham novos monstros lá na quinta temporada. Ela disse que viu Vecna e o seu exército invadindo Hawkins, invadindo as ruas, a casa das pessoas, ou seja, destruindo e dominando tudo, cumprindo o seu objetivo. Como eu comentei nos outros vídeos, o objetivo do Vecna é o seguinte. Primeiro, dominar, depois destruir Hawkins, depois dominar e destruir o mundo, para, assim, remodelá-lo ao seu gosto. E, aparentemente, lá na quinta temporada, ele vai cumprir, pelo menos, a primeira parte do seu objetivo, que é dominar e destruir Hawkins. Para fechar, ela ainda falou que viu a sua mãe, a sua irmã mais nova e o Mike mortos, que os três vão morrer nessa visão que ela teve. Aparentemente, o pai dela conseguiu sair vivo, pelo menos não é citado na sua visão, mas o resto da família, não. Voltando para o começo do vídeo, aquela visão de Hawkins rachando os portais e tal, de fato, aconteceu. A nuvem escura com Hawkins pegando fogo, também aconteceu, como vimos na última cena dessa quarta temporada. Então, se duas coisas que ele falou, de fato, aconteceu em ordem, talvez o restante também aconteça, com Holland, Carrie e Mike morrendo na quinta temporada. Ou seja, o Vecna vai ganhar, pelo menos, uma luta dessa guerra. Parando para pensar, o Vecna saiu vitorioso nessa quarta temporada de Stranger Things. Beleza, aquela luta ali contra Nancy Steve Robin, ele perdeu, teve que fugir, mas ele cumpriu o seu objetivo, o seu primeiro objetivo, que era abrir o quarto portal e rachar Hawkins. Só que o seu próximo passo, que era vir para Hawkins com o seu exército, ele ainda não colocou em prática, porque ele está machucado, vai ficar agora de boa, se recuperando. Porém, quando ele se recuperar, vai pegar o seu exército, vai vir para Hawkins e vai acabar com tudo. E, aparentemente, segundo a visão da Nancy, é isso que vai acontecer lá na quinta temporada. Ao que tudo indica, a única maneira de acabar com tudo isso, mundo invertido, Vecna, e deixar Hawkins sendo uma cidade Z qualquer nos Estados Unidos, de boa, bem tranquila, é matando o Vecna. Quando o Vecna morrer, aí sim a paz vai reinar. Claro, eles vão ter que reconstruir Hawkins, iniciar tudo do zero, mas vai ser menos pior do que está atualmente. Só que é que ela, derrotar o Vecna, na teoria, seria fácil, mas na prática não é, e muita gente vai morrer nesse processo, muita gente que é a protagonista aqui na série. Mike, Kerry e Holly, a família Wheeler, já está conhecendo Jesus. Só que mais gente deve morrer nesse processo, até o Vecna, de fato, ser derrotado. Uma teoria muito popular na internet, é que a Eleven vai ser o sacrifício final para derrotar o Vecna. A Eleven meio que criou o Vecna, e vai ser a Eleven que vai derrotar ele, que vai acabar com ele. Só que é que ela, até essa luta final, de fato, chegar, e Eleven derrotar o Vecna, de uma vez por todas, muita gente vai morrer. E é, cara, e é, cara, e é, cara, meus amigos, esse final de Sonja Fins vai ser o seguinte, caos, destruição, pânico, ascensão, e queda do Vecna. Ele deve, de fato, ficar por cima, na maioria dos episódios, botar o seu plano em prática, como a Nancy falou, destruir, dominar Hawkins e tal, mas vai ser bem legal ver a Eleven no final, derrotando ele, e acabando com ele, de uma vez por todas. Falando em mortes, é, gente, é triste, você chorou, eu chorei, sério, eu chorei mesmo, de verdade, mas o Eddie morreu, cara, não tem como, o Eddie morreu, talvez ele volte na quina temporada, que nem um Billy, como uma assombração, enquanto a pessoa está no trânsito do Vecna, quem sabe, com o Dustin parando no trânsito uma hora, aí o Eddie aparecendo ali, com uma assombração e tal, mas na vida real, é, o Eddie morreu. Eles fizeram um malabarismo enorme, da terceira para a quarta, para conseguir salvar o Hopper, manter o Hopper vivo, só que para manter o Eddie vivo, aqui em Stranger Things, aqui na história, e ele aparecer vivo na quinta, vão ter que fazer um malabarismo ainda maior, e eu acho que isso não vai acontecer. Eles recuaram, não mataram a Max, mas mataram o Eddie, e é triste, mas eu acho que o Eddie não vai voltar. Caso ele volte na quinta temporada, deve ser de fato como eu disse, como uma assombração, ou como um espírito fantasma, ou como um flashback. Eu faria um vídeo só sobre esse assunto, que eu vou falar agora, mas eu fiquei pensando, cara, como é que eles vão seguir a história adiante? Porque beleza, aqui essa quarta temporada, deixou vários ganchos, Eleve, Hawkins pegando fogo, Hawkins caindo, Will sentindo ali o repio na nuca, só que foi confirmado que a quinta temporada, da quarta para a quinta, vai ter um salto temporal, de mais ou menos uns 3, 4 anos, para os personagens estarem na mesma idade dos atores. Só que como eles vão fazer isso, avançar a história em 3, 4 anos, sendo que agora, Hawkins está literalmente pegando fogo, Hawkins está literalmente acabando? Será que eles vão avançar a história de fato 3, 4 anos, tipo, isolar aquela área ali que está pegando fogo em Hawkins e tal, botam uma cercadinha, enfim, vão isolar aquela área, vão seguir a sua vida daquela área em diante, vai se passar esses 3, 4 anos, 5 anos, o Vecna vai estar recuperado 100%, já vai ter reunido o seu exército, vai voltar aqui para Hawkins para colocar o seu plano em prática, e é aí que vai começar a trama lá daqui na temporada. E aí, essa minha teoria faz algum sentido? Você acha que essa visão da Nancy, que ela teve no oitavo episódio, vai de fato se concretizar? E outra coisa, você acha que o Ed pode voltar vivo naquela temporada, ou o Ed de fato morreu, e só volta em flashback, ou como uma assombração? Comenta o que você acha aqui nos comentários, curte o vídeo, deixa um like e um joguinho para ajudar a gente, e se inscreve no canal, cara, e ativa o sininho, está saindo muito vídeo sobre o Stranger Things aqui no canal, de hoje, sábado, ou melhor, de sexta-feira até sexta-feira que vem, vai ter vídeo todo dia sobre o Stranger Things, amanhã, domingo, vai sair dois vídeos, então fica ligado para você não poder perder, belezinha? Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!